Oi, meu nome é Alessandra Sampaio e eu sou a esposa do Dom Félix, que está desaparecido junto com o Bruno Pereira, lá na Amazônia. Eu queria fazer um apelo para o governo federal e para os órgãos muito competentes, é identificar as buscas e a gente ainda tem um pouquinho de esperança de encontrar eles. Mesmo que eu não encontre o amor da minha vida vivo, eles têm que ser encontrados, por favor, intensifiquem essas buscas. Eu não quis falar antes porque a família toda está muito chocada e a gente não está sabendo reagir, mas eu estou fazendo esse apelo, por favor, para intensificar essas buscas. Obrigada! 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 Obrigada!